Música Olá, eu sou a Rotecad News Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Meus amores, hoje eu vim trazer pra vocês a videoaula desse square Aqui vocês podem fazer qualquer modelo com ele Eu vou deixar ele mesmo nesse tamanho aqui que tá Eu não vou aumentar porque eu vou trazer outra peça aí Mostrando pra vocês o que eu vou fazer com ele, tá? Espero que vocês gostem aí dessa videoaula Convida aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações Agradeço a todos aqueles que já estão inscritos aí, agradeço pelos comentários E pelos likes, muitíssimo obrigado Pessoal, então vamos iniciar nossa videoaula Vocês vão aproveitar aquela linha que vocês tem aí Dá pra vocês fazer, pega pouquíssima linha, ó Pouquíssima mesmo, é bem fácil de fazer esses pontos Bem simples mesmo E agora vamos iniciar nossa videoaula Vou iniciando aqui fazendo a laçadinha E faço uma correntinha e fecho Fechei, agora eu vou subir cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro e cinco Cinco e volto na primeira que eu iniciei Faço um ponto baixo Baixei-se, mas agora eu vou subir Uma, duas, três, quatro e cinco Subi cinco correntinhas Vou dar três laçadas na agulha E volto aqui, ó Dentro do anelzinho E vou fazer aqui um ponto triplo Um, dois, três E fecho Fechei Mais três laçadas Volto dentro do anel E vou fazer aqui um ponto triplo Tem três, já, ó Três ponto triplo aqui Agora, o que que eu vou fazer aqui? Não, vou fazer aqui, ó Uma, duas, três, quatro e cinco Aí eu volto aqui, ó Faço um ponto baixo Minha voz tá assim, gente Porque é de manhã Quando eu acordo Minha voz fica assim, rouca Vou subir aqui mais Cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro e cinco A maioria dos meus vídeos Eu faço pela manhã Três, ó Três laçadinhas Aí eu volto aqui, ó Uma, duas, três Aí eu fecho Três laçadinhas Tiro uma vez Duas vezes Três vezes E fecho Cinco correntinhas Dois, três, quatro e cinco Aí eu volto Dentro do anel E faço um ponto baixo Ó, faço um pontinho baixo Continuo aqui subindo Mais cinco correntinhas Uma, duas, três Quatro e cinco Aí, três laçadas Venho pra dentro do anel Vou trabalhando aqui Tirando três vezes Um, dois, três E fecho Três laçadinhas Volto dentro do anel Tiro uma Duas Três E fecho Agora eu vou subir aqui, ó Uma, duas, três Quatro e cinco Volto aqui pra dentro E faço um pontinho baixo Continuo subindo aqui Mais cinco correntinhas Uma, duas, três Quatro e cinco Do três laçadas Volto dentro do anel Tiro uma vez Duas vezes Três vezes E fecho Três laçadas Volto dentro do anel Tiro uma vez Duas vezes Três vezes E fecho Aí, continuo aqui, ó Uma, duas, três Quatro e cinco Volto pra dentro E faço um pontinho baixo Fiz um pontinho baixo Dou mais uma voltinha Agora eu vou cortar Pra gente iniciar a próxima cor Vou puxar Pra trás Essa perninha Depois eu faço o acabamento Sempre eu deixo o acabamento Por último Pra fazer Olha Ficou tipo um X, né Agora eu vou dar Continuidade Com outra cor Certo? Vou iniciar Com outra cor Iniciando aqui Fazendo uma laçadinha Na agulha Puxo E faço um nozinho Na agulha Faço mais uma laçadinha, ó Coloco aqui na agulha Mais uma laçadinha E venho aqui, ó No primeiro Pontinho Alto Vou fazer aqui Um pontinho médio Vou fazer aqui Um pontinho médio Deixa eu pegar aqui A linha Pra não subir Deixa eu puxar Pra trás Aí eu vou fazer aqui Um pontinho médio Fiz um pontinho médio Mais uma laçadinha Eu vou aqui Pro próximo, ó Vou trabalhar aqui Dois pontinhos Altos juntos Aqui No próximo ponto alto Um E dois Dois pontinho alto Junto Vou no próximo Dois pontinho alto Junto No mesmo espaço Ó Uma laçadinha Aqui No último No último aqui Eu vou trabalhar Um ponto médio Trabalhei um ponto médio Agora eu vou subir Aqui Cinco correntinhas Uma Dois Três Quatro E cinco Aí eu volto Aqui, ó Bem no pezinho Aqui no meio, ó Desse daqui Eu vou fazer aqui Um ponto médio Fiz um ponto médio Vou subir aqui Uma Duas Três Quatro E cinco Uma laçadinha Venho aqui Em cima Desse pontinho alto Vou fazer aqui Um ponto médio Tiro de uma vez, ó Agora eu vou manter aqui Dois pontinhos altos No próximo ponto Ó No segundo ponto aqui Eu vou manter Dois pontinhos altos juntos No próximo Dois pontos altos juntos Um ponto Laçadinha No último aqui Eu vou fazer Um ponto médio Agora que engancha Essa linha Tiro de uma vez, ó Continuo Um Dois Três Quatro Cinco Volto aqui No meio E faço um ponto médio Vamos lá Um Dois Três Quatro E cinco Uma laçadinha Em cima Desse ponto alto Um pontinho médio E vou trabalhar No próximo Dois pontinhos altos juntos Um E dois Próximo Um E dois Uma laçadinha No último aqui Eu vou fazer Um pontinho médio Tiro de uma vez Tirei de uma vez Continuo Um Dois Três Quatro E cinco Volto aqui Ó Bem no meio Vou fazer aqui Um ponto Médio Fiz meu pontinho Médio Volto Um Dois Três Quatro E cinco Laçadinha Em cima Aqui do último Do primeiro Aqui, ó Perdão Do primeiro ponto Aqui Vou fazer Um ponto Médio Fiz o meu ponto Médio Agora, eu vou fazer Dois pontinhos altos juntos No mesmo Localzinho, ó Dois Próximo Um Dois Laçadinha No último Um ponto O último aqui é mais complicadinho Porque ele fica mais apertado Ele apertado Aí o ponto Fica difícil Sai a linha, né Ó Fecho Agora, eu vou Eu vou subir aqui Mais cinco Uma Duas Três Quatro E cinco Subiu mais cinco Venho aqui no meio Desse Daqui E vou fazer Um pontinho Cadê onde ele tá o meio? Mas daí também já tá Um pouco apertado Venho no meio Faço um ponto baixo Continuo aqui, ó Uma Duas Três Quatro E cinco E venho aqui, ó E faço um pontinho baixo Bem no pezinho aqui, ó E faço um pontinho baixo Fiz um pontinho baixo Mais uma laçadinha Caminho mais uma vez Caminho mais uma vez Aí eu faço a laçadinha e corto Pra iniciar a próxima cor Essa linha Eu vou colocar para trás Meus pontos é apertado Às vezes a agulha Custa entrar porque é apertado Eu aperto demais meus pontos Agora eu vou iniciar A próxima cor Certo, pessoal? Vou iniciar a próxima cor A laçadinha na agulha Aperto Venho no meio Desses dois pontinhos Aqui, ó Dois do lado Do outro Venho aqui no meio Vou fazer aqui Um pontinho baixo Fiz um pontinho baixo Agora eu vou subir aqui Mais duas correntinhas Contando com esse ponto baixo Já conto uma correntinha Uma, dois Aí eu volto Faço um pontinho alto Duas correntinhas Em separação Volto no mesmo Espacinho Faço um pontinho alto Dois pontinhos altos juntos Mais uma corrente Duas correntinhas Em separação Volto, ó No mesmo Espaço Vou fazer mais Dois pontinhos altos juntos Aqui, ó Fiz todos pontos Subi aqui Quatro correntinhas Uma Dois Três Quatro Com três laçadinhas Na agulha Vou Trabalhar aqui o ponto Alto Triplo Um Dois Três E tiro Próximo Um Dois Três E quatro Vou no próximo Vou fazer o leque Ó Vou trabalhar aqui Dois leques No mesmo espaço Dois pontinhos altos juntos Com duas correntinhas De separação Volto no mesmo espaço Vou trabalhar mais Dois pontinhos altos juntos Duas correntinhas De separação Volto No mesmo espaço Vou trabalhar mais Dois pontinhos altos juntos Trabalhei aqui Dois leques Juntos no mesmo espacinho Vou trabalhar Um Dois Três E quatro Três laçadinhas na agulha Vou no próximo Aqui, ó Bem no pezinho Vou trabalhar o ponto alto O triplo Com uma Dois E três E quatro Correntinhas Vou pro próximo Vou trabalhar aqui Os leques De novo Duas correntinhas E vou manter aqui Os dois Os dois leques juntos No mesmo espacinho Tô fazendo ligeiro, pessoal Porque só é repetindo Só é ponto de repetição Três Quatro Três laçadinhas Eu tô fazendo com quatro correntinhas Mas se a linha de vocês for Mais grossa Vocês podem fazer com três, gente A minha linha é porque é fina Por isso que eu tô fazendo com quatro correntinhas aqui Vocês podem fazer com três O importante é não ficar emborcado Porque eu fui fazer com três E tava ficando emborcado Por isso que eu aumentei aqui Coloquei mais uma correntinha Volto Faço Mais um Mais um Leque Agora eu vou subir aqui Um, dois, três E quatro Três correntinhas Aí eu volto aqui, ó Bem no meio E vou trabalhar o ponto alto triplo Tiro uma vez Duas vezes Três vezes E fecho Um, dois, três E quatro Vou no próximo aqui, ó Bem no pezinho aqui Do pontinho alto Vou Finalizar Com um ponto baixíssimo Olha Eu tive que aumentar, gente Pra poder ficar assim Porque ele tava ficando emborcado Só com Com as três correntinhas aqui, ó Mas aí Se um de vocês Ficar assim É Muito frouxo Com quatro Vocês deixam com três Porque a minha linha é fina Né Aí vocês trabalham Com bastante barbante O barbante é mais grosso Eu trabalho aqui muito É com lã E a lã é mais fina Bom Eu vou finalizar agora Aqui Pra gente continuar A próxima cor Vou finalizar aqui Vamos iniciar agora Outra cor Outra cor de linha Certo? Ó Vou iniciar agora A próxima cor Vou trabalhar aqui, ó Bem no meio desse, ó Os hambúrgueres, ó Bem no meio desse Dois pontinhos aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Aqui não tem dois pontinhos Aqui desse leque aqui Então vou trabalhar bem no meio dele Fazer um pontinho baixo Vou subir aqui mais duas correntinhas Subir aqui as três correntinhas Agora vou dar uma laçadinha E vou trabalhar aqui dentro Um leque Posso continuar alto junto Vou trabalhar três correntinhas Volto pra dentro do mesmo Localzinho aqui O mesmo espaço Vou trabalhar aqui Dois pontinhos alto junto Trabalhei os dois pontinhos alto junto Passo para o próximo aqui, ó E vou trabalhar três pontos altos aqui junto Desse outro lado Ó Dois e três Agora nesse espaço aqui Onde eu trabalhei as quatro correntinhas Eu vou manter quatro pontos altos aqui Um Dois Três E quatro Em cima Aqui desse pontinho alto aqui Desse ponto triplo Vou fazer um pontinho alto Fiz um pontinho alto Do outro lado Vou manter quatro pontos altos juntos Um Dois Três E quatro Por que quatro pontos altos? Porque eu fiz quatro correntinhas Se vocês forem fazer três correntinhas Vocês vão manter só três pontos altos Certo? Pula esses dois pontos altos juntos aqui Pula esses dois pontos altos juntos Vamos pra dentro desse espacinho Vamos trabalhar aqui três pontinhos altos juntos Dois E três Trabalhei os três Agora eu vou trabalhar aqui, ó Não tem esse dois pontinho alto junto aqui Vou trabalhar no meio dele, ó Vou fazer o leque aqui no meio desse dois pontinho alto junto Dois pontos altos Com três correntinhas de separação Volto no mesmo espacinho Vou trabalhar dois pontos altos juntos Bom, dois pontinhos altos juntos Vou pro próximo aqui, ó Vou trabalhar aqui três pontinhos altos juntos Agora vai ser só repetição Três pontinhos altos juntos E nesses espaços aqui Vocês vão manter os quatro pontos altos juntos Eu vou finalizar aqui O meu E vocês vão fazer o de vocês sozinhos Entenderam, né, gente? Ó Vou explicar aqui mais uma vez pra vocês Aqui vocês Bem no meio desses dois pontinhos altos juntos Ó Tá vendo? Bem no meio dele Vocês vão fazer um leque Né? Um leque No próximo Vocês vão fazer três pontos altos juntos Aqui nesse espaço Vocês vão manter Quatro pontos altos juntos Em cima desse ponto aqui Esse ponto triplo Você vai fazer um pontinho alto No próximo espaço Quatro pontos altos Pulo dois pontos altos Aqui, ó E vão fazendo esse espaço Três pontos altos juntos E no meio desses dois pontos altos Vocês vão manter o leque O que eu fiz aqui Desse ladinho aqui Vocês vão manter desse lado Desse lado E desse outro lado É só repetindo Eu vou finalizar o meu aqui E já retorno com vocês Finalizando Aqui com um ponto baixíssimo Vou caminhar mais uma vez Aqui pra dentro do leque Assim, né? Agora vamos trabalhar aqui Então, correntinha Volto Faço um pontinho baixo Vou trabalhar agora nele todo Só ponto baixo Eu vou finalizar aqui Ele desse tamanho Mas se vocês quiserem Vocês podem manter ele maior Como eu vou fazer Outro trabalho E o outro trabalho Precisa de um square pequeno Então, eu vou manter ele Desse tamanho mesmo Certo, pessoal? Vamos aqui, ó Fazer agora Pontinho baixo Vamos trabalhar agora Nele todinho Fazendo só pontinho baixo Em cima de cada ponto de base Eu vou fazendo cada pontinho de base Um pontinho baixo Sem aumento nenhum Sempre mantendo ponto de base sobre ponto baixo, ó Ponto baixo sobre o ponto de base Vou fazer com vocês Até aqui nesse Nesse outro lado aqui do leque Chegando aqui Vou trabalhar aqui dentro Um E mais outro, ó Fiz dois pontinhos Um baixo aqui dentro Vou manter aqui, ó Do ladinho Outro ponto Baixo Continuo trabalhando agora Ponto baixo Sobre ponto de base Pronto, meus amores Quando chegar aqui no lequezinho Vocês vão manter só dois pontinhos Baixo dentro, certo? Aí vocês vão trabalhando ele todinho Vou finalizar o meu aqui E já retorno com vocês Tô finalizando com um ponto baixíssimo Aqui Mais um pontinho baixo Próximo ponto baixíssimo Caminho mais uma vez Um ponto baixíssimo Faço mais uma laçadinha E agora eu vou cortar Eu vou deixar esse square de tamanho, pessoal Porque eu vou fazer outro trabalho Na próxima videoaula Aí eu quero ele pequeno mesmo Mas se vocês preferirem Vocês deixem ele maior Fica a critério de vocês, tá? Ó Espero que vocês tenham gostado aí Do passo a passo Convido aqueles que não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Agradeço todos aqueles que já são inscritos Muitíssimo obrigado, pessoal Aí pelos comentários O like E pelos que estão se inscrevendo E até o próximo video Um beijo no coração de todos Tchau Tchau